Oi gente, estamos com mais um vídeo e hoje eu vou jogar esse item na minha cabeça. Vamos testar como é que fica. Gente, olha que legal eu tô com cabeça de joker. Esse item tinha na versão antiga. Quem é que fica! E agora, eu vou pegar a gente. Olha, olha, olha. E mesmo, você já sabe falar um vídeo com uma bela bem, entende? A gente já não vai perder o colegão. Olha aí. Agora... o dia saiu pica e eu cheia eu sei eu sei que tenho muito fark eu sei que tenho muito fark eu sei que tenho muito bem Oi gente, hoje eu estou aqui na camota de azul e hoje eu vou mostrar para vocês a duas nove que dá para aumentar essa eu não vou lembrar o mod que a gente vai ter que ver noasan e eu vou mostrar qual nega para aumentar o like eu sei que é um salto eu tenho salto Oxi, eu buguei Legal, gente Legal, gente Legal, gente Legal, gente Legal, gente